O Justiça em Pauta está de volta hoje falando sobre o tribunal do júri e eu continuo meu papo com o advogado criminalista, o doutor Arildo de Oliveira de Paula, mais conhecido como doutor de Paula. Exatamente. É isso mesmo, né? Doutor, a gente estava falando sobre o momento que o júri ali vai decidir. Acabou, tanto por parte da defesa como da acusação, todas as testemunhas, todo o processo ali e aí é preciso decidir, fazer a escolha. E o júri, essas sete pessoas, vão para uma sala, que é a sala secreta. É isso mesmo. Hoje chamada de sala especial. Hoje chamada de sala especial. O que é isso e como funciona esse momento ali? O que eles fazem nessa sala? Terminou toda a produção de provas, os debates, o juiz presidente pergunta aos jurados. Os senhores estão aptos a decidir? Ou seja, estão com condições de tomar uma decisão? Ou querem alguma outra prova, querem ouvir alguém, querem consultar o processo e eles não podem se manifestar, né? Entre eles, sobre a sua opinião. Então, só o balanço acabei dizendo que estão prontos. Feito isso, então, os sete jurados, juntamente com o promotor e a defesa, vão para uma sala secreta. E o juiz também vai. E então tem alguns quesitos. De acordo com o crime, tem alguns quesitos. Como regra, vamos colocar como exemplo, a vítima morreu com um disparo de arma de fogo. A está sendo acusado de ter matado o B com disparo de arma de fogo. Para exemplificar. Na sala secreta, o juiz pergunta o seguinte para os jurados. Senhores jurados, o primeiro quesito é... A vítima morreu com um disparo de arma de fogo? Então, essas são duas cédulas. Sim e uma não. Uma sim vermelha e não preta. Então, passa uma urna. O voto é secreto. Ele coloca na urna. Ou sim, ou a vermelha ou a preta. Ou sim e a urna. O sim é vermelha e a não é preta. A não é preta. Então, a letra, né? Não a cédula. A letra. As cédulas são todas brancas. Sim. Então, passa e entrega para o juiz. O juiz vai fazer a contagem de votos. Deu quatro votos, favor ou contra, para-se a votação, para garantir o sigilo das votações. Porque se é sigiloso, deu sete a zero, tu não sabe quem condenou, quem absorveu. Então, para evitar isso, quatro votos, o juiz encerra a contagem. Passa-se para o segundo quesito. E esse disparo, foi o réu que praticou contra a vítima? Sim ou não? Ah, sim. Aí vem a pergunta chave. Aí vem a pergunta chave. Os jurados, absolvem o réu? Sim ou não? Essa pergunta sempre é feita. É obrigatoriamente feita. Antes não era. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. E aí, a contagem, tanto para a defesa, quanto para a acusação, é um momento de muita ansiedade. Porque ali é o resultado de todo o trabalho. Então vem um não, dois não, três não. Aí vem um sim, dois sim, três sim, quatro sim. Você ganhou o júri. Sim, se tiver quatro sim, absorveu o réu. Outro dia, depois dos debates, nós fomos para a sala secreta, a contagem foi assim. Os jurados, absolvem o réu? Um voto. Não. Segundo voto. Não. Terceiro voto. Sim. Quarto voto. Sim. Quinto voto. Não. Sexto voto. Sim. Começa a suar. É emocionante. Sétimo voto, sim. Quando deu o sétimo voto, absolvendo o sétimo voto, que era sim. Por um, aquela pessoa. Por um, por quatro a três. O promotor deu um murro na parede. Para você verificar que não é uma situação processual apenas. Mexe com o ego. Mexe, com certeza. Então, veja bem. E essa contagem de quatro a três está para ser moldado. Agora, tem um projeto de lei para ser oito jurados. Oito. O empate beneficia o réu. O empate beneficia o réu. Beneficia o réu. Isso não está valendo ainda, doutor? Não, ainda não. Ainda não. Está um projeto e tal. Por quê? Porque quatro a três, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que os jurados entenderam direito a pergunta? Os jurados absolvem o réu? Absolver é o contrário de condenar. Muitas vezes as pessoas não sabem, viu? Se confunde ali. Se confunde. Fica ali nervoso. Está o promotor, está a defesa, está o juiz. Está ali. O calor do momento ali. Está ali. Depois de tudo aquilo que eu vi, eu já vi jurado colocar a moça na cabeça e começar a orar. Eu já vi isso. E isso causa insegurança, né? Porque ele, na minha opinião, ele não está seguro para votar. E às vezes está se decidindo ali a vida de um réu. O futuro que está em jogo ali é o futuro da vida de uma pessoa. E da família dele. Tem réus que foram presos. E a esposa está gestante, a mãe está doente, o pai está internado. Às vezes, aquele réu é quem sustenta a família. E por muitas vezes, os jurados. Nenhum erro. De interpretação. De interpretação, não. Eu vou absolver. Eu acho que ele não deve ser condenado. E vota não. E aí faz-se essa pergunta, você absorveria... O réu? O réu. É, que ela fala, você é o contrário de condenar. Ah, não. Condenar não. Eu não quero condenar. Então, é o não. Aí volta o não e condena. Né? Então, para evitar isso, há um projeto de lei. Para... Só poderá haver a condenação, né? Com um a mais do que é hoje. Com oito jurados. Cinco a três. O projeto de lei. Cinco a três. Quatro a quatro, o réu está absolvido. Compreendeu? Hoje, não. Hoje, são só sete jurados. E a pessoa que quer participar, que quer acompanhar ali da sala do júri, ela pode? Uma pessoa que tem curiosidade. Assistir o julgamento? Assistir o julgamento. Somente assistir. Pode ir. Não precisa identificar. Senta. Aqui em São Paulo, na Barra Funda, caso vá alguém lá, algum telespectador, na hora que entrar na sala, não sente do lado esquerdo. O lado esquerdo está disponibilizado para os jurados, que serão escolhidos. Aqueles 25. Sente do lado direito de quem entra. E pode ficar ali, não pode atender esse celular, não pode ficar com conversas paralelas, precisa sair, pode se retirar do local, não tem problema nenhum. Pode assistir, é livre. Aliás, o que prevalece no direito penal é o princípio da publicidade. O processo, ele é público. O julgamento também é. Então, você pode ir lá assistir, não tem problema nenhum. Você não pode se manifestar. Como advogado criminalista, o senhor acha que no Brasil, em casos que mexem com opinião pública, existe uma certa condenação antecipada por parte da sociedade, e até mesmo por parte da mídia, da própria imprensa, antes do julgamento acontecer? Isso é relativo, Eduardo. Coisa que não acontece em outros países, porque nos Estados Unidos, na Europa, realmente aquela pessoa é tratada como suspeita. E aqui não, a sociedade já condena e chega a chamar aquela pessoa de assassino. Tá, então eu vou dizer o seguinte pra você. Olha, aqui no Brasil, nós temos a seguinte cultura. Se há fumaça, há fogo. Esse é um pensamento que prevalece. É um pensamento que prevalece. No país, né? Ah, mas ninguém vai acusar ninguém de graça. E às vezes acontece. Pode ser um erro. É. Porque o processo, Eduardo, não é o que você sabe. É o que você consegue provar. E às vezes é mais difícil você provar um réu que é realmente inocente, você provar inocente, do que um réu culpado. Às vezes é mais fácil você provar que um réu culpado é inocente, do que o réu realmente inocente. Por quê? Porque, por muitas vezes, o crime é conhecido como chamado premeditado. Então ele já faz um churrasco ali, já deixa umas testemunhas ali. E ele programa todo o crime. E vai e mata uma outra pessoa. Não, eu tenho testemunha, eu realmente estava lá. Tem foto, tem filmagem. Tem uma série de coisas. Enquanto que nós estamos aqui. Chega a polícia aqui. Olha, vocês estão sendo acusados de ter matado José da Silva ali na esquina. Não, mas como nós estamos aqui? Como é que vai ser provável que nós estávamos aqui? Mas é o mais difícil. Aí rola a testemunha. Aí o jurado pergunta, não, a testemunha está mentindo porque é amigo e tal. Entendeu? Então fica um pouco mais complicado. Doutor, nosso tempo está chegando ao fim. Eu preciso encerrar o programa. Mas antes eu queria te fazer uma última pergunta. Sobre essa questão do tribunal do júri e da área criminal. O senhor acredita que há ainda muita coisa para ser feita, para melhorar? Tem, muita. Muitas coisas. A começar pela própria imprensa. Porque a imprensa tem muita influência sobre a população. Muita influência. E de repente muita influência sobre o caso em si. Sobre o caso, porque é a população que vai julgar. Mas a justiça no Brasil funciona na área criminal? Ela realmente é cega? Não. Não? Não, não sempre. Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião. Às vezes, por vezes, acaba se acertando. Por mais que nós erramos e queremos errar, nem sempre conseguimos errar. Então, a justiça aqui no Brasil tenta se fazer de uma forma justa. Mas é feita por quem? Por homens. E nós nem sempre somos justos. Falhamos. O que é justo para mim pode não ser para você. Então, é difícil você delinear se há justiça ou não. Mas eu acho que há muitas falhas do judiciário. Essa é a minha opinião. O que a defesa alega sempre é mentira. Mas o réu está dizendo a verdade. Mas para o juiz, por exemplo, é mentira. Não, esse advogado... O réu está mentindo para o advogado. Isso é uma tese de defesa. E isso ocorre muito aqui no Brasil. Acontece muito. Depois, ao final do processo, olha... É... Absorvo por falta de provas. Ou seja, o Estado te retira da tua sociedade, do teu seio familiar, te encarcera, te processa, te imputa um crime. Teus amigos se afastam, muitas vezes a esposa larga, filhos abandonam. Sua vida acaba praticamente. Acaba para depois o Estado diz o seguinte, olha, eu não sei se ele fez ou não. Na dúvida, eu vou absorver por falta de provas. Eu sou totalmente contra essa absolvição por falta de provas. Porque quem acusa é que cabe provar. Se o Estado não conseguiu provar, então diga que esse homem é realmente um inocente. Porque senão acaba carregando aquela mácula. Pô, mas ele... A justiça não diz que ele não fez. Diz que não há provas. Então nós não sabemos se realmente ele fez ou se ele não fez. Precisa, ou seja, ficar em cima do muro, em hipótese alguma. Ou realmente. Ou absorve ou condena. Ou condena. Doutor de Paula, muito obrigado pela participação do programa. Obrigado a vocês, obrigado aos espectadores. O assunto é ótimo. Se deixar, a gente fica muito mais tempo aqui conversando sobre o Tribunal do Júri, que realmente rende várias vertentes ali. A gente tem vários caminhos para serem discutidos quando a gente fala sobre esse tema dentro do judiciário. Obrigado. Eu queria agradecer também a sua companhia. O Justiça em Pauta fica por aqui. Você continua com a programação do Hit Notícias. A gente se vê no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.